Oi pessoal, tudo bom? Eu tô aqui pra falar que o Natal só é mágico de verdade quando tem música naquele momento que tá todo mundo reunido, né? Ah, mas não precisa ser aquela mesma música de sempre, né? Agora eu vou fazer a minha versão. Se você curtiu a minha música, sabe o que você pode fazer? Baixar aqui e curtir em casa. Ah, mas não precisa ser... Corta ou continua...